Vocês estão vendo o hotel onde tudo aconteceu, existiu desde os primeiros momentos de ontem que veio a notícia da queda dele, a confusão em relação de que altura o MC Kevin teria caído. Foi do 11º andar, foi do 3º, foi do 5º andar, porque foi uma coisa muito complicada. Cada site, cada blog dava um determinado... Foi todo mundo pelo G1 que deu oficialmente que ele teria caído do 11º andar. Mas parece que não foi o 11º andar, era o andar onde o MC Kevin com a sua mulher estavam hospedados. Mas ele não caiu do quarto dele, ele caiu do quarto de amigos, que ficaria no 5º andar. Então essa seria a altura, a altura de 5 andares que ele teria caído. E parece que ele tentou se segurar numa árvore, num vaso de planta que teria na varanda ao lado e não conseguiu. E ele caiu e a planta também, um pedaço de palmeira parece, se vê um tronco perto da piscina junto ao corpo dele. Junto a ele que ainda estava vivo, mas estava nos seus extertores realmente. Então tem muita coisa a ser apurada, a polícia acha que foi realmente uma queda do 5º andar, mas isso ainda está para ser esclarecido. Tem ainda a informação que seria do 3º, mas por enquanto, 11º hospedado, mas a queda teria sido do 5º andar e parece que é por aí mesmo. Nós vamos esclarecer mais algumas coisas antes de começar a conversar aqui com o Vlad, com o Tiago, com o Felipe. Direto agora com o Alessandro Lobianco também, o lado carioca do Nossa Tarde é sua, que está direto nos fatos desde a noite de ontem e vai trazer muitas informações para a gente. Boa tarde, Lobianco. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, meus colegas aí da bancada, todos de casa. Um acidente terrível. O Rio de Janeiro está completamente consternado, Sônia. E várias informações estão circuladas e nenhuma delas estão sendo descartadas nesse momento pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, Sônia, que trabalha com três linhas já de investigações sobre o que possa ter acontecido. Três linhas de investigação. É o seguinte, Sônia, a ocorrência foi feita ao Corpo de Bombeiro às 18h15 de ontem. E esse horário, ele é um horário crucial para a tomada das câmeras do circuito interno de segurança do prédio que foram solicitadas, na verdade, já foram arrecadadas nessa manhã pela perícia. Por volta das 10h da manhã, a polícia levou a esposa do MC Kevin e os amigos também de volta ao hotel. Eles já haviam prestado um depoimento preliminar na madrugada de ontem, mas foram todos levados ao hotel para que todas essas versões de cada um fossem contrastadas ali no próprio ambiente onde tudo teria ocorrido. Uma reconstituição? Isso mesmo, Sônia. Houve uma perícia preliminar que analisou os quartos, recolheu provas dos quartos, ontem mesmo de madrugada, mas essa manhã o trabalho de investigação da polícia, já com base em todas as informações que teve da perícia preliminar, retornou ao hotel porque foi importante retornar ao local com as pessoas que já tinham dado esse depoimento, que foram depoimentos que suscitaram três linhas de raciocínio que estão sendo investigadas nesse momento. Além disso, a polícia voltou hoje de manhã com essas pessoas lá para arrecadar mais testemunhas. Como essa primeira perícia foi feita de madrugada, não havia possibilidade de conversar com pessoas que estavam hospedadas nos quartos vizinhos, isso foi respeitado ontem de madrugada. Então, nessa manhã, sim, hóspedes que estavam no mesmo corredor foram ouvidos, as imagens do circuito de segurança arrecadadas e também testemunhas que pudessem ter presenciado isso avistando de varandas no entorno, prédios ali, pessoas que estavam na orla. Então, tem muita gente sendo escutada nesse momento, Sônia. E que três versões foram essas apresentadas à polícia? São três versões conflitantes, sendo que duas delas coincidem um pouco mais. A primeira versão é uma que foi primeiramente apresentada pela musa do Acadêmicos do Tucuruvi, na escola de samba aí de São Paulo, a Anne Alves. Ela disse que estava hospedada nesse hotel e que amigos teriam meio que pregado uma peça no MC Kevin. Ele teria ido ao quarto de amigos que estavam ali fazendo uma farra com algumas mulheres, quando os próprios amigos teriam pregado uma peça nele. Teriam fingido que a esposa dele estivesse batendo a porta. Ele casou agora, no último dia 28 de abril, quer dizer, um casamento bem recente. Ele teria se desesperado, teria acreditado que, de fato, fosse a esposa dele que estivesse ali. Se desesperou, né, por ela achar que ele pudesse estar traindo ela, fazer alguma coisa. Essas pessoas que também passaram essa versão para a polícia contam que ela era bastante ciumenta, que eles tinham várias brigas em relação ao ciúme e que ele teria tentado sair de uma sacada da varanda desse quarto para a varanda do quarto ao lado e ali teria se desequilibrado e teria caído. Uma segunda versão que a polícia está investigando é de um áudio que vazou do MC Brizola, que também estava aqui no Rio de Janeiro, faz parte desse grupo de amigos. A versão é a mesma, que ele teria pensado que a esposa estava ali, teria saído de uma varanda para a outra, se desequilibrado e teria caído. Mas o que difere da primeira versão da Anne para essa segunda? A do MC Brizola diz que realmente ela foi até o quarto, que ela teria batido naquela porta e eles teriam brigado. E depois dessa briga, ele foi lá para o quarto dos amigos para desabafar. E quando chegou lá, foi surpreendido que tinha essa movimentação com outras mulheres ali e os amigos. E ali, vendo que a própria esposa estava batendo na porta, tentou sair para a varanda ao lado e caiu. E uma terceira versão que está sendo analisada pela polícia, Sônia, e que nossas fontes policiais nos passam, que é uma versão que a polícia pouco acredita nesse momento, ela fica mais com essas duas primeiras versões querendo esclarecer o que aconteceu, é que ele teria tentado pular da varanda do hotel para a piscina, para cair dentro da piscina. Essa versão teria sido muito mal explicada. O motivo exato por ele ter tentado dar esse pulo de um quinto andar para a piscina não foi muito bem esclarecido. E que ali ele teria batido a cabeça na borda da piscina, esse salto não teria tido tanto sucesso como ele esperava. E infelizmente teria ocorrido essa tragédia. Como eu falei, a polícia não descarta nenhuma dessas três versões. Mas ela tem se apoiado mais nessas duas primeiras versões mesmo, que ele teria se desesperado com a ida da esposa ali ao quarto. E o que está sendo investigado é, a esposa subiu mesmo ao quarto ou realmente foi uma pegadinha dos amigos? Está certo.